Bom dia, Mário. Bom dia, Renata. Bom dia, ouvintes da Rádio Cidade. Tudo bem com vocês? Eu sou o Rafael e seja bem-vindo à nossa coluna semanal Passa no RH. E hoje é a última coluna Passa no RH do ano. Espero, né? Se Mário e Renata quiser que a gente continue, ano que vem a gente continua. Vamos esperar aí. E pra isso eu selecionei algumas perguntas dos ouvintes pra estar respondendo aqui. Pra nada melhor como terminar o ano respondendo os ouvintes, né? Então vamos lá. A primeira pergunta é o seguinte. Rafael, eu quero ser demitido, mas a empresa não quer me demitir. Então, vou te dar três opções. A primeira opção é, se a empresa não está arcando com os direitos dela com FGTS, INSS, os encargos dela. Ou você está com o salário atrasado todo mês. Ou você está sofrendo algum tipo de assédio, seja moral, seja assédio, até assédio sexual. Você pode procurar um advogado pra entrar com rescisão indireta. Essa é uma opção, caso isso está acontecendo com você. Caso isso não é o que não está cabendo agora no momento, você pode entrar com a segunda opção. Que é um acordo de acordo com o 484 da CLT. Então, depois você dá uma bugada aí e vê como é que funciona o artigo 484 da CLT, que é uma espécie de acordo que o colaborador pode fazer. E a terceira opção que eu vou te dar é, se você está cansado dessa empresa, não aguenta mais, está afetando a sua saúde, procure um outro emprego e peça demissão. Às vezes é melhor você perder financeiramente, mas a sua saúde vai sair intacta, melhor. Melhor você poder dormir, colocar a sua cabeça no travesseiro e conseguir dormir em paz, que trabalhar num lugar que não te dá paz. Nem tudo é financeiro. Bom, a segunda pergunta é... Rafael, a segunda parcela é até que dia? Então, voltando, lembrando vocês. Eu já disse isso aqui antes. A primeira parcela é do dia 1º de fevereiro até o dia 30 de novembro. Isso com salário, com valor livre, 50% livre. Agora, a segunda parcela é até o dia 20 de dezembro. Até o dia 20 de dezembro. Aí mesmo diz com o dia INSS, imposto de renda, enfim. Então, você tem até o dia 20 de dezembro para estar recebendo a segunda parcela. Ontem um colaborador socou outro colaborador. Cabe suspensão? Na verdade, cabe justa causa. Na verdade, melhor que dar uma suspensão, porque isso pode ser recorrente, é justa causa. Agressão a outro colaborador. Um colaborador agrediu o outro. É justa causa. Isso não pode ocorrer. Beleza? Essa foi de doer. Presta atenção. Não faça isso, pelo amor de Deus. Fiz um acordo com o meu patrão. Ele me demitiu e eu devolvi os 40% da multa do FGTS. Ainda ele colocou assim para mim. Tudo na vida tem solução. Realmente tem solução. Aproveita e avisa o seu patrão que os 40% que ele recebeu de você, ele pode contratar um advogado, porque ele acabou de, tanto ele quanto você, acabou de cometer um crime de estelionato. Exatamente. Vocês cometeram um crime. Isso é crime. Não pode acontecer. Isso é muito sério. Você não pode devolver os 40%. Não pode fazer esse acordo. Não existe acordo. Você me demite e eu te dou os 40%. Isso é crime. Vocês podem responder isso criminalmente. Porque vocês estão fazendo um atentado contra a União. Isso é errado. Mas torça que o FGTS, a Caixa Econômica, os órgãos responsáveis, não saque esse pensamento seu e faça uma malha fina e você caia nisso. Nem sei se tem como. Mas se não acontecer, vida que segue. Mas não faça isso mais. Beleza? Bom, eu vou ficando por aqui. Um forte abraço para você. Um feliz ano novo. Um feliz Natal. Deus abençoe cada um de vocês. Muito obrigado por esse ano. Foi muito legal participar com vocês aqui. O carinho que eu tenho recebido pelo Instagram. Muito legal. Um forte abraço para vocês. Até ano que vem, se Mário e Renata quiser, eu aqui de novo. Vai que eles não querem mais. Coloca alguém aí ou outra pessoa. Mas coloca a gente de novo, Mário. Tá bom? Tchau para vocês. Fiquem com Deus. Até ano que vem, se Deus quiser. Tchau.